Muitos colegas fisioterapeutas me falam, Robson, se eu cobrar caro uma consulta, meu paciente, ó, foge daqui, ele sai de carreira daqui. Se eu cobrar então uma avaliação, meu Deus do céu, é um absurdo cobrar uma avaliação. Aí eu te digo, no início de carreira, tudo é mais difícil. Porém, o fisioterapeuta, o profissional, é que tem que se valorizar. Se valorizar como? Estudando, agregando conhecimento e experiência. E isso leva tempo. É preciso uma metodologia clara, aonde o profissional consiga ter um raciocínio clínico coordenado, um começo, meio e fim, aonde os dados da avaliação vão ser interpretados e então traçado uma conduta pertinente às necessidades desse paciente. E assim, gerando resultados de excelência, você começa a agregar valor ao seu trabalho. Só que isso é um passo a passo. Assim que eu me formo, eu não tenho experiência. A minha mão ainda não está calibrada, não está treinada. Eu não consigo raciocinar. Quem não sabe o que procura, não percebe quando encontra. Então faz perguntas que não levam a lugar nenhum. Porém, à medida que você tem um método que você siga, aonde você consegue coordenar tudo isso, num passo a passo, assimilar, sintetizar essas informações, você começa a gerar resultado. Esse resultado começa a gerar valor pra você. E esse valor começa proporcionalmente a acompanhar o seu crescimento profissional. Ou seja, à medida que você vai crescendo profissionalmente, o valor vai estar agregado a esse crescimento. As pessoas vão começar a enxergar valor no seu atendimento, nos seus procedimentos. Porque você é um profissional que não fica fazendo aquele choquinho que o profissional da esquina faz. Ah, minha dor é aqui, cola lá um tens, faz um tens, faz um ultrassom, esquenta, esfria e manda pra casa. De maneira alguma. Então é o que eu digo, nem tudo que é caro é bom, mas tudo que é caro é bom. À medida que você for ganhando experiência com uma metodologia correta, você começa a agregar valor ao seu trabalho, à sua profissão. Aí sim, você pode bater no peito e falar, ó, a minha consulta é tanto e o meu tratamento é tanto. Mas pra isso, o tempo, a experiência, a sua dedicação e as mãos na massa, em cima de uma metodologia que tem um alicerce firme, é que vão te dar essa capacitação. Pense nisso. Forte abraço e sucesso! Forte abraço e sucesso!